Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às 6h39 já o Alfredo chega falando a respeito de furto e vandalismo, porque o empreendimento fechado para locação foi arrombado por ladrões, que além de furtarem o produto, gente, ainda tentaram destruir o local. Alfredo Neto, aonde aconteceu isso? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham. Foi no Jardim Alvorada, Ana, na avenida Hanufo Marques Leal, perdão. Ali tem um salão que está fechado para locação, Ana, e ladrões aproveitaram para tentar fazer aquele furto de fiação elétrica, só que levaram mais do que deviam. Entraram no local, levaram, subtraíram 400 telhas de zinco utilizadas para coberturas metálicas, além de portas de madeira, fiação elétrica, um hidrômetro e também danificaram o registro de energia. Não achando que estava bom o que já estavam levando, os criminosos aproveitaram para atear fogo em um produto que estava ali próximo a uma árvore no fundo do local, causando um dano, um princípio de incêndio. Não tem informação se o incêndio chegou a lastrar para dentro do imóvel, mas no boletim de ocorrência está que o incêndio causou avarias em partes do estabelecimento comercial. Infelizmente, trezagoenses que sofrem com a onda de furtos, agora tem que se deparar também com o vandalismo, que já que para praticar o furto, muitos desses criminosos arrombam os locais, causam um dano enorme e agora, se não bastasse mais até fogo no local, eles estão ateando para causar prejuízo. Mas é claro, isso possa ser aí para tentar despistar a polícia, tentar apagar provas, porque possivelmente crime como esse não foi praticado por usuário de entorpecente, já que 400 folhas de zinco não seriam levadas facilmente por viciados em drogas em bicicletas. Seria necessário caminhões para poder carregar essas folhas de zinco ou uma carretinha para carro com uma extensão um pouco comprida, já que telhas como essa têm em média de 3,40 até 6 metros de comprimento, o que chama a atenção é de como essas pessoas conseguiram passar ali pelas pessoas nas avenidas de Três Lagoas, carregando esse material tranquilamente, Ana. Lamentável, hein, Alfredo Neto? Mas lamentável também, Alfredo, foi um caso, uma ocorrência de estelionato registrada aqui em Três Lagoas. Uma empresa foi vítima aí de 100 mil reais, teve um prejuízo de 100 mil reais, Alfredo? Isso mesmo, Ana. A indústria aqui de Três Lagoas, que trabalha com a fabricação e a venda de produtos metálicos, procurou a segunda delegacia de polícia civil para registrar o boletim de ocorrência estelionato. De acordo com o boletim de ocorrência, o proprietário da empresa disse que, alguns dias atrás, foi feito o cadastro de um cliente a qual o CNPJ foi aprovado pelas redes bancárias para fazer a compra na forma parcelada a prazo e ser emitido boletos bancários para que o mesmo fizesse o pagamento posteriormente. Depois dessa aprovação, foi feito aí uma compra de vários produtos metálicos que totalizaram aproximadamente 50 mil reais. Em seguida, mais materiais foram entregues e assim continuamente, totalizando aí quase 130, 140 mil reais. Os 30, quase 40 mil reais da primeira remessa foram pagos normalmente. Mas, logo em seguida, os boletos começaram a vencer. Assim que o empresário procurou o proprietário do CNPJ para fazer a notificação do atraso, o mesmo relatou que não tinha conhecimento do que estava acontecendo, que a empresa dele estava fechada e que o CNPJ dele estava já suspenso. Assim que tomaram conhecimento da situação, começaram a levantar e descobriram que uma pessoa teria utilizado o CNPJ desse empresário para fazer as compras, utilizar o prédio fechado para armazenar os produtos e um dos ex-funcionários dessa empresa, dessa indústria, Ana, teria sido contratado a parte do serviço para poder fazer a entrega. Depois de levar os produtos comprados da indústria até a empresa compradora, o motorista teria sido contratado em horário alternativo para relevar o produto para um assentamento na área rural de Castilho, no interior de São Paulo, divisa com Três Lagoas. Agora, a segunda delegacia de Polícia Civil está investigando o caso e tentar ressarcir esse empresário com os produtos que foram comprados para tentar redimir essa compra que totalizou R$ 100 mil em produtos e tentar diminuir o prejuízo desse empresário para evitar que o mesmo tenha um prejuízo ainda maior. Agora é fazer aquele pente fino também para descobrir se outros CNPJs estão sendo usados por estelionatários para fazer a compra desses produtos. Agora é o inquérito policial que vai nos mostrar quais são os próximos passos tomados pela Polícia Civilana.